Olá meu canal, eu sou o Guilherme, com mais um vídeo de unboxing, né, especial de 500 kits. Unbox do Jambalaya Tim Changa, de moderno, com a roda de borracha. Aqui está as pequenas, é o Lian Blitz, Lian Blitz, Arbonne, Lampaguna Queen, né, o 5 verde aqui, Bill e Superfly. E, esse rodinho, esse rodinho aqui, vamos abrir, já volto. Daqui, ó, eu, daqui, a rodinha. Peguei, aí já volto. Daqui, rodinha. Peguei, agora. Fiquei, vim. Vamos usar uma coisa. Como se isso não sai? Hã? É para fazer hoje, para ir de volta. Aqui, ó, tirei a rodinha. Vou tentar fazer outro para ir. O que eu tirei? A verde. O que elas não têm é a rodinha. Está no rio, nas trilhas, nas torres de pedra. As lojas explicam que as torres são o retalto da saúde. É impossível erguer essas colunas com pressa. O equilíbrio das pedras... Desvonto. Daqui, ó. E aqui está aí, vou até mais uma. Desvonto. Tirei a última. Aqui está aí, sem roda. É. Sem roda. Vou entrar para ir de volta. Já volto. Aqui está a duas rodas colocadas. E aí? E aí? E aí?